Ó, CS1885, Sonata. Alô Brasil, isso aqui é vergonha, a maior cidade do país, bairro nobre, esse carro aqui abandonado há mais de dois anos. Isso é uma vergonha. Cadê a grande mídia que não tem interesse aqui? Puxa saco do prefeito, né? Cadê, vereador? Subprefeitura da Sé. Quando há dois anos eu reclamei sobre isso aqui, o subprefeito da Vila Mariana falou que não é da área dele, então é da Sé. Se fosse na periferia, olha, sem discriminação, esse carro já tinha sido depenado. Dá uma olhadinha. Está em um estado bom. Dá uma olhada, os pneus. Está mais novo do que muitos carros aí rodando por aí. Dá uma olhada. Bairro nobre, né? Agora isso aqui é uma vergonha, hein? Hein, pessoal? Isso aqui é uma vergonha, não é? Dois anos esse carro aqui, na vida da Armando Ferrentini, bairro da Climação. Dá uma olhada. Olha o estado dele, ó. Vamos fazer de conta que eu sou um vendedor de agência. Dá uma olhada. Intacto aqui, ó. Dois anos. Deve ser carro de bacana. De playboy, né? Não é possível que alguém esqueça esse carro dois anos aqui. Isso aqui é uma vergonha. Hein, prefeito? Alô, meu amigo Ricardo Teixeira. Secretário de Mobilidade. Isso aqui é uma vergonha. Fala a verdade. Vergonha. Porque se fosse um carro, repito, de um cidadão comum, daquele tipo que todos nós somos, né? Provavelmente eles colocariam aqui aquele aviso para remoção. Com certeza, né? Mas esse é um país que virou uma zona também, né? Virou uma zona esse país. Fala a verdade. Você pagando oito reais. Meu amigo, Porto Alegre. Quase oito reais a gasolina hoje. Isso é uma vergonha. É um país largado mesmo. É ou não é? Olha só. Dá uma olhadinha nesse pneu aqui, ó. Intacto. Se fosse na periferia, você acha que esse carro estaria aqui? Ó. Vou até ajudar o superprefeito aqui, ó. É rua Avenida Armando Ferrentini. Veja aqui. Chega, né? Chega. Eu acho que eu já ajudei muito vocês aí. Não sou político. A gente já tem cinquenta e cinco vereadores que eu acho que meia dúzia ali só trabalha. Bom, conheço um só que trabalha, que é o delegado Palumbo. Ele foi eleito e ele tá honrando o voto de vocês, é que votaram nele. E eu fui um deles, né? Então, fiz questão de divulgar bem o delegado Palumbo, que é vereador. Fiz questão mesmo. Quer dizer, eu não votei no delegado Palumbo porque eu não voto aqui, eu voto em Jacareí. Então, deixa eu deixar bem claro que eu não gosto de mentiras, né? Então, eu não votei nele, mas fiz divulgação. Muita gente votou no delegado Palumbo por minha causa. E agradeço mesmo. Eu faço campanha de gente do bem, né? E o delegado Palumbo, além de ser um segurança... Aliás, um profissional que entende de segurança pública, ele tá honrando o seu voto. É o único vereador que eu vejo trabalhar em São Paulo, sinceramente. O único vereador que eu vejo trabalhar em São Paulo. Então, a gente tem que falar a verdade, né? A verdade dói? Alô, Luísa Salgo. Boa tarde, querida. Tudo bem? Raimundo da Menezes, lá de Guaianazes. Não é isso, Raimundo?